Gente, vou mostrar pra vocês o que 140 dólares compra aqui nos stages, olha Papel de limpa-cô, laranja, tangerina, framboesa, abacate, kiwi, cereja, maçã, mandioca, manga, abacaxi, brócoli, sêmen, salmão, uma sobremesa aqui, não, isso não é uma sobremesa, é tipo um folheado, isso aqui é umas barrinhas, tacos, nunca tinha visto, pizza, vegan pizza, carne de porco, banana, pão, presunto, que eu não sei como é que fala no Brasil, fiambre, eu acho, né, ricota, peru, turkey breast, guacamole, cebola, couve-flor, manteiga irlandesa, abacate, mais abacate, eu amo abacate, e limão com limão, limão verde, iogurte sem leite, queijo parmegião, mussarela, deixei até umas empanadinhas lá, deixei uma empanada aqui, um pastelzinho, né, esse aqui é de leite de coco, esse iogurte, não tem leite leite natural, normal, e esses picolés, foi tudo isso por 147 dólares, o restaurante que eu me engano chama Lido, né, legal, né,